Galera, simplesmente já chega, mano, já chega. Assim como o Logbait, ele é um deck aí que praticamente não se pode mais usar hoje em dia caso você não queira passar raiva, tem outro deck que tá na mesma prateleira. Esqueçam de usar e parem de jogar com o deck de 2.6 Corredor. Seguinte, clã, já tô com o 2.6 aqui montado e a gente vai jogar com ele, mas ao mesmo tempo falar pra vocês o porquê que não funciona mais o deck de Corredor, mano. Assim como não funciona mais o deck de Logbait, assim como não funciona até mesmo o deck de X-Baste, alguns decks sumiram aí com o novo meta e 2.6 é um deles. E muitos de vocês pedem pra eu jogar de 2.6, muitos de vocês perguntam se ainda é possível jogar de 2.6, se vale a pena o pau do 2.6. O 2.6 é o deck mais antigo do jogo, talvez o deck mais conhecido, mas que já tá começando a ficar desconhecido pra muitos de vocês justamente porque ninguém tá usando mais. Então vamos lá, rapaziada, tô aqui no desafio, vamos que vamos contra o Franz Pérez ZP. Na primeira partidinha, deixa eu colocar o áudio aqui do jogo que eu ainda não coloquei e porque que o Corredor 2.6, ele tá simplesmente esquecido, galera. Com o novo meta, principalmente com as novas torres, o deck de Corredor em si, ele ficou muito fraco, né? Não se usa mais Corredor no geral. Tem até algum outro deck que consegue utilizar de Corredor, mas se você olhar as partidas desses decks, eles sofrem muito pra conseguir ganhar o jogo, né? Então o meta, ele estabelece muito o contrário aos decks de Corredor em si. Vamos colocar já nosso Corredor ali, pra cima daquela torre. Olha só, rapaziada, uma única lápide já consegue defender tranquilamente o meu deck ali, como se não fosse absolutamente nada. Beleza, não... Opa, ok, a gente coloca essa bola de fogo. Beleza, e tá. De cara, aqui a gente já vai tomar praticamente ali todo o dano na nossa torre. Já vamos até perder a torre se bobear, vamos ver. É, beleza. Ele deu ali um zap meio erradão, tudo bem. Então o que acontece? Eu até errei ali, obviamente, naquele golem de gelo do outro lado. Só que eu vou atacar agora dos dois lados porque ele vai ter Bárbaros, provavelmente. Então ele vai ter que escolher qual lado ele vai me defender. Ok, defendeu ali com o Mega Servo. Normalmente os decks de Lava tem os Bárbaros. Nesse caso aqui o oponente não usou, né? Então o que acaba acontecendo? Essa torre da Duquesa, principalmente ela, acaba com todos os decks de Corredor do meta, mano. É muito difícil você jogar só com Corredor. E aí a Mosqueteira é uma das principais cartas do deck de Corredor e também não tá no meta. Então o que acaba acontecendo? Acaba que a Mosqueteira também fica enfraquecida demais. Vamos colocar a Bola de Fogo novamente. Vamos colocar isso aqui. Ok, já vamos fazer um ataque. Ele vai colocar a Lápide e a gente já dá um tronco. Ok, fizemos ali a defesa? Foi boa? Não foi boa, mas não deixou de ser uma defesa, né? Já vamos colocar isso aqui. Já vamos dar uma Mosqueteira também fazendo a pressão. Olha só como ele elimina muito fácil o meu deck, mano. Vamos permanecer com uma pressão boa aqui. Eu vou atacar novamente do outro lado porque ele tem a Valkyria que pode me dar trabalho. Ele não tava esperando que eu fosse atacar daquele lado, por isso que ele já deu a Lápide ali. Beleza. Vamos colocar isso aqui. E agora a gente pode fazer o que eu espero que seja o último ataque do jogo. Ok. Ah, não. Não puxa a outra, não. Beleza. Tá, tá puxando o corredor ali, infelizmente. Beleza. Ok. E GG, rapaziada. Primeira partida aí com derrota. Obviamente que pra um deck de lava fica um pouco mais difícil. Eu também tô sem prática nenhuma de jogar aqui com um deck de corredor 2.6. Mas é o que eu falei pra vocês. Se eu tivesse aqui de X-Besta, com qualquer outro deck eu ganharia essa partida muito fácil. Até porque o meu oponente não era tão bom assim. E aí, o deck de 2.6 você tem que ser um profissional player pra conseguir ganhar dos seus oponentes. O que não é o meu caso, né, galera. Apesar de eu não estar jogando bem, eu não jogo 2.6 há anos. É a primeira partida depois de tanto tempo. Não treinei, não aqueci, não fiz nada. Mas aí, obviamente, vamos continuar jogando e ver se a gente consegue vitórias. Vamos lá, clã. Mais um jogo. Pegamos aqui o Arcângel Seraphim. O que eu quero dizer pra vocês é que não é que não seja possível você ganhar jogos aí jogando de 2.6. É possível sim. Porém, é muito mais difícil você conseguir ganhar jogos, sabe. Você tem que, tipo, dar vida pra ganhar de jogos que, em teoria, seriam fáceis se fosse com outros decks. É mais ou menos isso que eu quero dizer. É um meta de muita construção, tornado. É um meta que não deixa aí nada bem pro corredor, né. Aqui, por exemplo, ele deve ter tornado, ó. Olha o que eu tô falando pra vocês, ó. Olha como é que ele defende com facilidade o meu corredor, mano. Esse é o ponto, sabe. Tipo, ele não precisa de muito pra defender o meu corredor por causa da torre da duquesa. Obviamente, ah, tudo bom, mas você tinha que dar agora em dinheiro o corredor. Mas é o que eu falei, fica muito mais difícil. Porque você sempre tem que ter muito elixir pra atacar e ter uma rotação sempre que meio que te auxilie nisso. Não adianta você só querer ter o corredor e jogar como era antigamente. Agora não. Agora você tem que fazer, tipo, algo a mais. E antes não precisava descer algo a mais. E tem vários decks que também não precisam descer algo a mais. Basicamente é isso. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Já vamos colocar outro corredor pra ele não dar o bombardeiro. Ok, não vou fazer nada por enquanto. Ó, meu oponente nem é tão bom. Ele já nem gastou o bombardeiro. Ele tá demorando um ano pra gastar o bombardeiro. Sendo que o bombardeiro era pra ser uma carta bem rápida. Então vamos colocar isso aqui. Beleza. Carrinho de canhão. Carrinho de canhão não, né? Só canhão, não carrinho. Vamos atacar de corredor mais uma vez. Ó, ele já tem a rotação ali de Tesla. Nem bateu na Tesla evoluída, sabe? Mandou ali um obrigado, ok? Ele consegue me atacar e eu não consigo atacar ele. Basicamente é isso que tá rolando. Mas tudo bem. Vamos colocar isso aqui. Já vou colocar isso aqui. Ok. Beleza. Finalmente a gente conseguiu fazer um ataque interessante até. Vamos colocar a mosqueteira. Ó, ele sempre ataca do mesmo jeito, mano. Ele não muda a forma dele de atacar. Vou colocar isso aqui. Bom espírito. Ó como é que facilita ali a defesa. Pra ele. Ok. Tô forçando legal agora. Ah, claro. E GG, rapaziada. Fácil, fácil. Easy, easy. Partidinha pra nós aqui. Fácil, fácil não, né? Com corredor não tá fácil jogar. De jeito nenhum tá fácil jogar de corredor 2.6, na moral. Vamos lá então, clã. Mais um jogo por aqui. Pegamos aí o Mecha Naruto. Vamos que vamos, rapaziada. E como eu falei pra vocês, uma das grandes dificuldades atual... Hum, vacilei. O tablet, ele faz eu fazer jogadas péssimas. Como essa aqui, por exemplo. Que era pra eu colocar o Guarantilo na frente ali do... Na frente ali do... Do corredor. Só que ele é tão gigante, o tablet, segurar. Que acabei me complicando com isso. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Oxi! Como assim, mano? Esse bombardeiro foi muito rápido agora, hein? Tá, tá, tá. Vamos concentrar. Então, uma das grandes dificuldades que eu tenho, galera... Quando a gente joga de corredor... Tá justamente pelo fato... De que a torre da duquesa elimina muito rápido o corredor. Então, isso acaba complicando demais, demais. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Já vamos colocar ali um tronquinho. Pra gente dar aquela... Resetada no pequeno príncipe. Ok. Defesa feita com sucesso, sem tomar nenhum hit. Então, o que acontece? Quando você coloca o corredor... De cara assim... É muito fácil pro seu oponente defender. Olha isso. Já defendeu com a torre da duquesa. Tudo bem que ele gastou muito elixir, né? Beleza. Mas... Ele acaba ficando muito vulnerável, né? Os decks de corredor em si. Vamos esperar ver se ele vai dar outro coletor ou não. Já vamos colocar avançado aquele corredor ali. Vamos torcer pra ele dar pé, que ele fica sem elixir do outro lado. Perfeito. Eu nem preciso fazer nada contra esse pequeno príncipe. O foco vai ser a defesa... Aqui, total. Beleza. Conseguimos defender na boa. Vamos forçar isso aqui. E ver se ele vai gastar algum elixir ali. Ok. Agora sim a torre tá sem a daga. Então, vale a pena a gente forçar um pouco. Beleza. Agora a gente vai conseguir dano finalmente, né? Depois de aproveitar bem dessa torre ficar sem a daga ali. A flecha dele foi péssima. E agora com um bom ataque a gente fez. Já vou ciclar o tronco. Ok. Vamos colocar o golem de gelo aqui. Esqueletinhos aqui. Eu vou forçar mais um ataque só pra gente ter ciclo. Beleza. A gente dá uma bola de fogo lá. Corredor bate mais uma vez. Mas pra isso foi a bola de fogo. Pra gente conseguir bater naquela torre legal. Ok. Bom avanço de... De mosqueteira. Seria perfeito se tivesse matado ela. Mas quando não matou tá de boa. E já era, galera. O golem de gelo e GG conseguimos aí ganhar. Aqui foi até de maneira fácil. Mas o que eu quero passar realmente nesse vídeo pra vocês é a dificuldade que você tem em jogar de corredor hoje. Justamente pelo fato da torre da duquesa ser uma counter muito alta do corredor. E principalmente aí porque o meta também não ajuda o corredor em si. Vamos que vamos então, rapaziada. Mais um jogo, mais uma partida. Vamos pra cima. Art Specs. Vamos começar colocando um tronco. Eu não vou dar o corredor primeiro. Eu vou passar a dar o corredor mais combado. Tá ligado? Usar mais combos de corredor em vez de colocar ele mais seco. É porque muitas das vezes eu jogo o corredor seco. Mesmo sabendo que vai ser fácil pro oponente defender. Ou pra tirar ele de ciclo, né. Fazer ele gastar elixir dos dois lados e tal. Tipo agora. Agora vale muito a pena a gente dar um corredor seco. Porque se ele tiver tornado, não tem ativação de torre. Aí ele gasta elixir lá e eu defendo aqui esse lançador. Quer dizer, tem ativação de torre. Só que esse cara não soube fazer. A verdade é essa. Beleza. Mosqueter ali. Ok. Vamos colocar isso aqui. A gente coloca isso aqui. Ok. Isso aqui. Um tronquinho. Tá. Primeiro momento do jogo bem ruim. Aqui tá um dos motivos também do deck de corredor ser fraco, né. O meta. Não só a torre. Então contribui muito. A torre da duquesa mais o meta e acaba te complicando completamente. Quando a torre da duquesa está acompanhada de um deck e a counter do corredor. Quase que você não tem o que fazer. Vamos colocar isso aqui. Mais isso aqui. Agora sim o tablet respondeu bem. Beleza. Não sei se ele já tem um tornado. Acho que sim, né. Olha aí. Um tornado só é suficiente para defender com facilidade. Tem muito que eu posso estar fazendo, né. Vamos colocar os esqueletinhos aqui. Vamos dar uma forçada agora, né. Porque senão a gente não vai entrar nesse jogo nunca. Vamos colocar isso aqui. E vamos forçar. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Como ele gastou o tornado, galera. Vale a pena a gente ir para cima dele. O problema é esse lançador, tá vendo? Eu quase que não tenho opção de ataque. Eu quase que não tenho o que fazer quando ele está com o combo dele completo no jogo. Olha isso. Ah, não tenho o que fazer, galera. Simplesmente aqui, ó. Contra um tornado e cemitério. Olha isso. Nem morreu até agora o cavaleiro dele. GG, rapaziada. Simples assim. Eu fico de mãos atadas. Sem poder fazer muita coisa. Forçar aqui uma mosqueteira tentando chegar na torre ali. Mas não dá, galera. É lançador, tornado, cemitério, cavaleiro evoluído. Simplesmente não há o que eu faça. Mais uma derrota para a gente. É muito complicado. Muito difícil jogar contra os decks que estão no meta hoje. Mais difícil ainda jogar aí contra torres de duquesa, né? E aí a gente fica de mãos atadas. Vamos lá, então, galera. Mais um jogo. Pegamos aí o Itz e a Boi... E a Boi... E a Boi Crisp. Eu acho que é isso. Vamos fazer já o contrário. Antes estava dando certo. Vamos colocar o Espírito primeiro. Depois a gente coloca o Corredor. Ah, e outra coisa também que eu não comentei. No deck de Corredor 2.6. É que uma das coisas é o fato de ele não ter evolução boa. Também tem isso. Os esqueletinhos acabaram de ser nerfados. Então meio que o Corredor também não tem essa evolução boa a seu favor, né? Se tivesse pelo menos, sei lá, um Cavaleiro evoluído ou alguma evolução que fosse mais interessante, aí sim seria legal. Como não tem, a gente fica completamente de mãos atadas. Vamos colocar isso aqui. Ok. A gente coloca isso aqui. Esse deck é um deck que está muito no meta, que é o deck de gigante com... Gigante com bruxa sombrinha. Vou colocar isso aqui e já vou colocar os esqueletinhos também. Talvez ele dê outro coletor de elixir. Já imaginava que ele pudesse fazer isso. Vamos naquele coletor lá. Agora ele vai dar o gigante com a bruxa sombrinha e vai fazer o ataque completo dele. Então vamos ver se a gente consegue de alguma maneira defender isso. O que vai ser praticamente impossível. Vou colocar essa mosqueteira. Olha isso. Beleza. Tá. De início a gente fez uma boa defesa. Ok. Vamos dar uma forçada agora para ele não ter ciclo eterno de ataque. O corredor vai ter uma vez. Isso foi bom. A mosqueteira pode bater também. Ótimo. Maravilha. Agora foi bom. Beleza. A gente teve dificuldade ali com essa fênix. Mais dificuldade superada. Vamos dar outro corredor para se defender ao mesmo tempo que a gente ataca. Já vamos ciclar uma fire lá. E GG rapaziada. Agora sim. Levamos a partida. O corredor bateu contra um dos decks principais do meta. Aqui o corredor acabou sobressaindo. Mas contra vários dos outros decks do meta. Infelizmente o corredor 2.6 vai ter que ser esquecido. É isso então. Clã. Comenta aí embaixo o que você acha da gente esquecer de vez o corredor 2.6. Comenta qual outro deck você acha que entra nessa mesma linha de esquecimento. Justamente porque o meta não favorece. Eu quero saber aí embaixo. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Nessa. Valeu. Aquele abraço. É nóis. Fui.